Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas. Queria aqui também cumprimentar o doutor Alexandre e o Amarcki. Na verdade, eu não vou nem fazer nenhum questionamento. São ponderações e talvez a partir dessas ponderações que a gente vai construir aqui algumas indagações. Quando a doutora Alexandre falou que essa questão, essa descentralização, o que ele tem que ser uma descentralização, já é, de certa forma, já é um vínculo com, ou já é resultado do novo marco regulatório do saneamento básico. Foi isso? Há uma certa... Está desencadeando isso aí também. Mas assim, mais em síntese, o que eu quero dizer é o seguinte, esse novo marco do saneamento básico é abrindo realmente para o capital privado essa questão do saneamento. Isso aí é algo inquestionável. E nós aqui temos um posicionamento de entender que nós vivemos no livre mercado e isso tem alguns aspectos favoráveis. Porque, sim, há, pelo que eu estou sentindo aqui, por parte de alguns aleatórios, o receio da privatização. Muitas vezes, a gente não faz o debate da privatização de uma forma mais aprofundada para que a gente possa conhecer como no serviço do público determinadas concessões são tão importantes para nós que a gente tem que ter casos e casos. Nós aqui devemos fazer, inclusive, alguns equipamentos que são vinculados ao poder público que sejam realmente repassados para uma concessão privada. Isso aqui a gente até... Nós mostramos isso aqui. Nesse caso, eu espero é que realmente haja a concorrência livre para que, no futuro, a gente possa realmente ter uma comunidade com a capacidade de questionar um determinado serviço que é de uma autarquia e que essa comunidade ela possa ter autonomia para dizer nós queremos essa empresa aqui porque ela presta um serviço melhor e ela tem condição de fazer uma cobrança menor. Por quê? Pelo que eu estou vendo que vocês estão esclarecendo, o custo de vocês é infinitamente menor nessa operacionalização do serviço do que o próprio site, que é o serviço público. Então, se a gente vai nessa linha que vê a questão dos custos, nós vamos entender que vocês terão uma capacidade no futuro de oferecer um serviço melhor em valores melhores. Então, vai, eu imagino que vai haver realmente no futuro, não que nós vamos estar votando, mas para o futuro isso vai abrir para que haja realmente uma disputa desse mercado. Imagino eu que seja isso. se assim for, eu acho que tem realmente alguns benefícios. Agora, há uma questão que é necessário se discutir de forma mais aprofundada. O Brasil hoje é um país que em muitos momentos depende da energia termoelétrica. E aí, esse custo ele vai lá para cima e nós que somos consumidores, agora mesmo, agora muito recente, nós estamos na bandeira vermelha por conta das termoelétricas. então esse custo de energia ele aumenta demais. Então a minha preocupação hoje aqui é que essa forma de estar integrando a questão do valor e por fora da energia, eu imagino que em determinados momentos o Brasil vai continuar infelizmente, nesse ciclo, em determinado momento estamos usando as intereletas. depois, porque há essa questão das chuvas, há, de certa forma, determinados períodos que essa chuva diminui e aí a gente começa a depender das termoelétricas e não ter um custo da energia ele altera demais. Então, isso pode fazer que haja uma grande oscilação de um ano para outro nesse valor da energia que essas comunidades vão pagar. É uma preocupação nossa. E a outra? E aqui entra na questão da economia do município. A gente está falando nas comunidades rurais e nas comunidades rurais nós temos os pequenos produtores. Se aqui o nosso insumo principal para que a gente possa gerar emprego e renda é a energia no interior é a água. Então, eu me preocupo é que esse custo da água para o pequeno produtor que é vital a água para ele na hora dele produzir essa água torne o pequeno negócio dele insustentável. Porque, de certa forma, ele vai precisar dessa água também. Eu não estou nem citando a irrigação em si, mas pequenos negócios rurais. É aquele criatório da galinha, é às vezes a psicultura, o pequeno canteiro para o antigo. produtor. Então, são pequenos negócios no meio rural que dependem diretamente dessa água. Então, se a gente atrela a uma quantidade pequena, o professor Luiz já falou 10 mil litros, para o consumo familiar, tudo bem, mas para esse pequeno produtor que necessita tanto de produzir a fonte de renda dele, depende dessa água, eu acho que a gente pode começar a inviabilizar um pequeno negócio e nós precisamos ter essa preocupação constante. Preocupação em que o homem do campo precisa para o possível. Município como Nova Rússia, de certa forma, a economia do setor em determinados setores, a coisa não consegue avançar. Então, lá no setor primário, nas pequenas comunidades, a gente precisa buscar meio em fazer com que a gente dê uma condição melhor para ele produzir. Então, nós podemos chegar a uma situação em que a gente pode dificultar para esses pequenos produtores. Então, aqui eu estou fazendo algumas ponderações, não há assim um posicionamento, eu não estou dizendo que esse é um posicionamento, mas são questões que terão que ser analisadas. assim, mas o que eu vejo é que a instalação da água domiciliar não impede de continuar usando o passe-bandeiro, o botãozinha, a energia, é como se você aqui na cidade fosse usar a água do saio para aguardar as plantações também. Entendeu? Isso não impede que lá no interior ele ter o passe-bandeiro, o seu custo profundo, com o seu notobombo para coar, para fazer a sua irrigação, como ele faz hoje, sem precisar. Nada impede. A questão da água é a questão da qualidade de vida no lar domiciliar. Isso, eu digo, certo? É a água para o consumo humano dentro de casa. é a água que ela move um coronavírus . Então, Obrigado.